Finalizando o primeiro Charme Café da Niki, um sucesso realmente, as palestras demais, muito lindas. Paulo, vamos deixar um recado nosso da TV para a Niki. Desejamos a você, Niki, muito sucesso. A praça é longa, você sabe que todo o caminho percorrido até agora valeu a pena e você faz por onde. Portanto, muito sucesso para você, apesar do pouco tempo que a gente se conhece. Desejo de coração muito sucesso, em nome nosso, em nome da TV Galega, as portas continuam escancaradas para você. Niki, realmente tem o maior sucesso do mundo, você é uma pessoa iluminada, você merece demais, demais, todo o sucesso que você tem. Realmente, um beijo muito grande nosso para você.